Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Domingo eu tô aqui, ó, na minha mãe. Já mostro pra vocês o almoço que ela fez. As crianças já foram lá comer. Eu tô aqui na frente fazendo a abertura pra vocês, porque lá atrás tem som. Os homens tão jogando assim, nunca ir com som, então não tem como eu gravar. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês ali. Já tem adiantamento também na obra, já mudou alguma coisinha aqui. Se der, eu vou subir e mostrar pra vocês a casa onde eu vim morar quando eu... Logo quando eu vim morar pra cá, pra... em Curitiba, né, no Brasil, porque eu era... Eu morava no Paraguai, sou paraguaia, pra quem não sabe. Então, se der, eu subo ali e mostro pra vocês. Minha irmã se mudou. Ela tá ainda, na verdade, tirando ainda algumas coisas, mas... Se der, eu vou ali mostrar pra vocês. A casa, a primeira casa que eu morei pra cá, né? Mas, enfim, então se vocês são novos, já vão se inscrevendo, deixando o like, curtindo, comentando, compartilhando. E é isso. Agora eu vou ali mostrar o almoço de hoje, né? Então é isso. Então bora pro vídeo. Gente, deixa eu mostrar esse macarrão aqui, ó. É macarrão. A mãe faz o macarrão. Pode pegar, Tati. Pode pegar. Daí quando eu falo assim, a Tati só come, porque é toda vez que apareça o vídeo, eu tô mexendo na panela. Gente, mas olha isso aqui. A mãe fez o macarrão normal, ela faz... Como é que é, mãe? O molho, né, separado? A coisa tá melhorando. Depois a senhora só joga em cima do macarrão, né? É. Ô mãe, a coisa tá melhorando, graças a Deus. Nossa, a coisa tá melhorando. Ela com um pé de frango ali e uma moela. Ela com um frango velejado. Vem com três pés. Ô meu Deus. Então olha aqui. Daí arrozinho e feijãozinho. Olha... Não, deixa eu mostrar isso. Pera aí. Eu preciso atrapalhar a Tati. Olha isso. Olha esse feijão. Ai, senhora. A mãe manja, hein? Olha isso. Mais, olha. Aí, salada, tá? Porque nós fazemos regime, ó. E as meninas tá aqui comendo. A outra tá aqui. Olha isso. Agora eu vou comer. Vou pôr o meu pratinho e vou comer também. Então, até depois. Tá doente bem, ó. Mas, olha. Vocês viram o brinde aí que eu peguei sem querer querendo? Mas, olha. Tá doce, hein? Gente, acabei de almoçar. Deixa eu mostrar já como tá a evolução aqui, ó, da obra, ó. Como vocês podem ver, ó. Essa janela que tava aqui, ó. Já tirou e já foi instalada lá atrás. Deixa eu ver. Cadê? 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 Ah, mãe? Aqui, ó. Já tá instalada lá, ó. Escureceu. E eu tô comendo aqui, ó. E o filho tá aqui, ó. Rapei, ó. Sobrou só osso. Meu Deus do céu. Então, ó. Já tirou e já foi lá pros fundos. A janela aqui, ó. E a Tati vai lavar a louça, né? E o meu dedo tá cheio de... Minha, tá cheio de... Meu Deus. Gente, também tá aqui, ó. Tem que tirar esse armário aqui. Tirar aquele ali, ó. Só precisa de coragem, né? Porque quem que vai tirar? E puxar isso aqui, ó. Daqui é um forno. Fogão a lenha. Forno. Fogão a lenha de fevo perdido. Pera aí. Aqui, ó, gente. Ele é de ferro mesmo, ó. E é pesado. Mas pesado. E não usam. Ó, tá aqui do enfeite. Olha como já tá enfiando o jardim. Mas esse daqui também. Aí tem que puxar daqui. Como? Não sei. Daí tá assim, ó. E não tem o que fazer. Enquanto não arrumar tudo... Porque é assim que... Acho que amanhã ele já vai quebrar toda essa parede aqui, ó. Então já vai ter que vir tirar todas essas coisas. Tem que tirar a pia pra começar a quebração. Ah, incomodação. Né, Amy? Ah, essa aqui é a blusa. Eu não tinha mostrado pra vocês. Essa aqui é a que eu tinha dado de presente de aniversário pra ela, ó. Não gostou, não. Eu não tinha mostrado pra vocês, gente. Mas assim, ó. Ela é um lilás. Ah, ali, ó. Dá de ver melhor, ó. Um lilásinho. Então é isso. Hã? Aí, viu? É bem quentinha. Então é isso. Chega de papear agora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora sim, ó. O armário já tiramos aqui, já tirei aqui, já arrancamos o negócio da janela e os homens estão tudo lá atrás jogando sinuca e nós estamos aí trabalhando. Pra que homem, gente? Vai lá ficar jogando sinuca lá. E na igreja. Tá niveladinho o armário lá, rezar pra ele não cair. Então agora esperar eles pra levar lá pra trás, que ele vai ficar preso em outro lugar. Cansei. Então é isso. Depois é só arrumar bagunça, que tem bagunça. Oi, gente. Olha quem apareceu. Gente, me desculpa. Não consegui gravar a casa lá. Mas não vai faltar a oportunidade. Eu vou gravar pra vocês. É que a minha mãe ainda tava se mudando. Eu respeitei o espaço dela, né? Esperava tirar as coisas lá. Eu vou mostrar pra vocês. E só explicando, essa casa foi a primeira casa que eu vim morar logo que eu me mudei. Um dia, quem sabe, eu conto essa história certinho pra vocês. Mas eu morava no Paraguai com meu pai. O meu pai acabou falecendo. Eu vim pro Brasil. Me mudei. Conheci a minha mãe com 10 anos de idade. Fui morar com ela. E daí foi nessa casa que eu cresci até eu casar. Cresci dos meus 10 até os meus 18. Que eu casei com 18 anos. Então eu fiquei 8 anos, acho, nessa casa. Menos de 8, né? Porque eu também trabalhei fora, né? Eu posava fora de casa. Fiquei acho que 1 ou 2 anos trabalhando fora. Eu era babá, então eu morava na casa da pessoa. Mas enfim, são histórias, tá bom? Então assim que der, eu vou filmar lá pra vocês. Foi assim onde tudo começou. Mas enfim, então desculpa não ter gravado hoje. Mas em outro lado também tava muita bagunça, gente. Como vocês podem ver a obra, dá uma bagunça. Daí eu tirei o armário, ajudei a minha mãe tirar o armário. Os homens lá atrás jogando sinuca, olha só. Mas enfim, gente. Só queria dizer isso. Já vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar. Beijão pra cada um de vocês. E até os próximos vídeos. Tchau!